Você quer estar presente ou estar junto? Mais do que presença, dê sua atenção. Troque mais olhares, conversas em volta da mesa e por falar em mesa, que tal mais almoços em família? Mais encontros ao acaso, mais encontros em casa, onde a comida tem gosto de amizade e faz mais sentido. Aproveitar a vida junto. Juntos de verdade. Vero Home Gourmet.